O que é o Santos Futebol Clube? O que é o Santos Futebol Clube? O que é o Santos Futebol Clube? O Santos Futebol Clube? Começando isso, o turno começou contra o próprio Palmeiras mesmo no primeiro turno, citando aquele pênalti, enfim, no primeiro tempo uma cobrança de falta, que era a área que não tinha sido falta, aliás, do Diego Pituca, que a bola bateu no cotovelo do Alisson. De maneira geral, são os próprios árbitros de vídeo que chamam no ponto eletrônico o juiz de campo. E nessa ocasião, o juiz de campo assinalou o pênalti influenciado pelo BR. O primeiro pênalti foi o do Santos. Depois tivemos os dois gols anulados contra o Flamengo aqui na Vila Belmiro. O primeiro foi o do Raniel, que estava na mesma linha da bola, porém, o árbitro de vídeo e o outro, o juiz de campo, que era considerado o especialista, assinalou impedimento por ele estar com o braço adiantado na linha da bola em relação ao cruzamento que ele recebeu da linha de fundo. O chamado, na época, chamaram isso de impedimento milimétrico. Depois tivemos também o outro gol anulado, logo em seguida, o gol do Jobson, que, segundo, afirmaram, primeiro, o argumento teria sido que ele estava impedido, mas, na verdade, eles anularam por ele ter tocado a bola com o braço antes e influenciado na trajetória da bola, impedindo aí a intervenção do Diego Alves. Tá tudo bem, beleza. Aí começa a contradição desse critério interpretativo do ADR. O jogo contra o Vasco, logo o seguinte, o gol de empate, o primeiro deles, do Felipe Bastos, que foi, depois, o árbitro havia marcado o impedimento, mas o árbitro de vídeo marcou o gol legítimo, mesmo, você vendo no vídeo, que o próprio Felipe Bastos estava com o bracinho, sim, adiantado, na frente do Lucas Veríssimo. Aí você lembra o lance do Raniel? Peraí, quer dizer que só o Raniel pode ter o gol anulado e o da equipe do Vasco não pode? Do Felipe Bastos, pois é, esse foi o critério do primeiro gol, depois tivemos aí, no segundo tempo, mais um, né, um pênalti, o segundo pênalti consecutivo do Alisson, mesmo que ele tenha conseguido ter tocado com a cabeça na bola, desviado com a trajetória no braço, mas o árbitro entendeu que foi, influenciou sim, e deu outro pênalti contra o Santos. Tanto que o Alisson teve que se reinventar depois disso, né, para ter mais cuidado com relação aos lances desse tipo dentro da área. Também teve um jogo contra o Fluminense, onde o seu Anderson Daropo, além de não ter dado um cartão vermelho numa entrada criminosa no Hudson, no Soteldo, ele anulou um dos gols do Santos por causa de uma falta de ataque que o Arthur Gomes teria dado, mesmo estando de costas pro zagueiro do Fluminense, que se jogou teatralmente e influenciou, né, na interpretação do árbitro marombado, que prejudicou o Santos naquele momento, mesmo que o Fluminense estava jogando, ganhando por 2 a 1 naquela partida. Nós tivemos aí depois, contra o mesmo Palmeiras, outro lance, aqui na Vila desta vez, no segundo turno, do Lucas Veríssimo, batendo a bola com o braço na bola, mesmo que a trajetória tenha sido contínua. Pois é, ele só conseguiu enxergar o pênalti contra o Santos, outro contra o Santos. Tivemos também, ah, o lance contra o Grêmio, nas quartas de final, logo no finzinho do jogo daquele primeiro, o pênalti também do Vinícius Balheiro, que mesmo tendo recolhido o braço, os jogadores do Grêmio ganharam no grito esse lance. Aí, na hora de dar o pênalti para o Santos, pois é, né, não deram. Não viram o pênalti no Santos, por exemplo, nos dois, né, nos dois jogos contra o Boca. O primeiro jogo é o que ficou mais famoso naquela carga que o Marinho sofreu, do zagueiro do Boca. E os áudios depois afirmaram que foi um lance normal e que o Marinho teria se simulado demais. É, pois é. E no segundo jogo, mesmo que o Santos tenha ganhado por 3 a 0, o primeiro gol no lance, que a bola bate no braço do zagueiro do Boca, o Diego Pituca faz o gol, e aí depois você vê no áudio, divulgado no dia seguinte, que eles diram isso como um lance normal. Não enxergaram o pênalti. É, quer dizer, se o Diego Pituca não tivesse feito aquele gol, eles dariam um lance simplesmente normal no lance. É engraçado, né? Mas aí também não parou só por aí, não. Aí parece que as interpretações mais seletivas com o Santos do que com os adversários ainda continuam. Tivemos aí agora os jogos contra o Goiás, por exemplo. Se nós tivermos aquele lance de linha de fundo do Sotelo, que o Heron bate a bola com o cotovelo, né, o Peserro. E o juiz simplesmente nem sequer mencionou o VAR, os árbitros não viram pênalti naquele lance. Ou havia bola dirigida na trajetória, não deram pênalti. É, se fosse com o Santos, hein? Pois é. E depois tivemos aí o lance de que o árbitro, né, e os, lógico, os árbitros, né, os árbitros de vídeo de campo conseguiram enxergar um pênalti mesmo com o Santos e ter feito a carga fora da área. Exatamente. Um pênalti fora da área. Já viram isso? Só contra o Santos. Ah, e não parou por aí, não. Tivemos agora o lance, agora o último lance, e o jogo contra o Atlético Mineiro. No finzinho da partida, o Samarino bate a bola do gol com o cotovelo. Mesmo com os jogadores do Santos reclamando. E o pênalti? Nada. Se for contra o Santos, nada a ver. Pois é, né? Esse tipo de cenário que preocupa. Porque, ao julgar pelos antecedentes, né, o VAR, realmente, na dúvida, é pênalti contra o Santos e, como se for a favor do Santos, é o lance normal. Espera-se que essa partida decisiva seja realmente decidida por quem jogar apenas com a bola e não confie a influência dos hábitos ou do VAR ou coisa parecida. Dependendo de se for o Meiras ou o Santos, criamos uma grande decisão contra duas equipes tradicionais e que tem um jogo jogado, um jogo bonito, sem influência externa do VAR. E agora, pra dizer, minha dedicatória com o Santista, eu sei, não sei se esse vídeo vai passar a prevenção com os atletas, mas eu vou falar agora aqui, de coração. Esse grupo entrou, né, nessa temporada, passou por várias provações externas, internas, até da parte daqueles que deveriam ajudar e, enfim, acabaram atrapalhando. E vocês sabem disso. Vocês sabem o que tem sentido na pele. E esse grupo tá fechado, e esse grupo infectou muita coisa. Esse grupo tá num senso de coletividade, né, absurdo, que só em momentos extremos que passou por essa temporada de 2020, só parece que só o Santos sofreu, e que isso parece que fortaleceu a Sonia Odené, e dá pra sentir entre eles, dá pra sentir em vocês. Vocês, jogadores do Santos, que estiverem agora, no dia 30, às 5 horas, no Maracanã, vocês estarão representando milhares de Santistas ao redor deste planeta, que também sentem na pele quando é um jogo, um jogo não é transmitido, os seus jogos são escondidos na TV aberta, até mesmo na TV fechada. Você faz um sacrifício pra assistir os Jogos do Santos. E vocês, dentro do campo, parece que sentem na pele também, com esses problemas citados, que enfim, dentro de campo e fora dele. O que eu peço pra vocês, e vocês já devem saber muito bem, honre esse manto, porque lá vocês estarão representando o Tocida do Santos, toda essa história, toda essa época, esse sentimento do que é ser Santista, esse sentimento de que sempre passar por provações e superar tudo e todas, expectativas estatísticas. Porque essa é a síria de ser Santista, essa é a síria de ser torcedor do Santos, superando todas as provações e expectativas. É assim que se faz um clube gigante, é assim que, por isso que nós somos gigantes. E vocês honrarão esse manto, pra vocês fazerem valer essa camisa, dar um jeito histórico pra vocês. Vocês, com certeza absoluta, vocês darão esse sangue, representarão toda a nossa nação obnegra praena nessa decisão. Pra cima deles, que 4% pra nós é muito, pode ser 4% pra eles, mas pra nós vai ser muito, vamos transformar isso em glórias, muitas glórias. Santos sempre Santos, valeu!